Vamos para a capital agora? Vamos ao vivo com a participação da Karina Anunciato, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Karina, bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia a todo mundo aí em Três Lagoas. Isso mesmo, trazendo a informação aqui de Campo Grande. E a gente traz um caso, Ana, aconteceu ontem aqui na capital. Um funcionário de uma transportadora ficou ferido, precisou ser socorrido após uma encomenda explodir na mão dele. Isso mesmo, viu? Empresa localizada aqui no bairro Coronel Antunino, em Campo Grande, ela tem esse serviço de prestação de serviço, de fazer o transporte, ser transportadora, entrega de produtos e serviços. Como o que a gente conhece daquilo que os correios realizam, essa transportadora faz esse tipo de serviço. No momento em que o funcionário manuseava um dos pacotes, esse pacote explodiu na mão desse funcionário. Por sorte, ele não ficou gravemente ferido, mas é claro, foi um baita de um susto. E essa situação mobilizou, inclusive, a equipe do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, da Polícia Militar, que foi acionada para ir até o local e iniciar a investigação. Inclusive, os policiais, eles ficaram ali até por volta das 19 horas, ontem, às 7 horas da noite, investigando para ver se outros pacotes semelhantes a esse não poderiam estar também na transportadora. por sorte, nada mais foi encontrado. Mas, preocupou bastante, chamou a atenção. Hoje, depois da investigação já apurada, levantada pela polícia, a empresa já volta a funcionar. Mas, fica agora, né, Ana, sempre aquela preocupação. e o alerta também para o protocolo de atendimento e vistoria das mercadorias que são transportadas por empresas desse tipo. Ana.